A exposição é feita sobre carros, embarcado nos carros, os carros percorrem esse galpão enorme, onde as peças são esses enormes outdoors. Você fica um tempinho em cada obra com o carro estacionado, você tem o auxílio de um áudio guia, que é fornecido através do aplicativo e orientado pelas pessoas, as pessoas que fazem a circulação dos carros aqui, para que tenha uma fluidez. Aqui, mais uma visão, aqui de dentro do carro, você tem a visão, os carros se movimentando, e aqui, um dos corredores, onde tem as obras, tem toda uma sistemática. Aqui, nesse corredor, é para olhar essas obras. Depois vai ter uma volta ali na frente, e como esse carro aqui está estacionado, ele está vendo essas obras daqui. E tem todo um esquema de posicionamento dos carros, para poder visualizar as obras. E aqui, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu já estou aqui no final da exposição da Drive-Thru Art, que é uma exposição feita num galpão, onde você faz visitas do carro, por isso eu estou no carro. São painéis grandes de exposição, uns outdoors, você se posiciona meio de frente aí para a obra. Você acompanha, você tem um site, um aplicativo em que fornece informações da obra, são pouco tempo para ver, porque o número de pessoas aqui é controlado. Então, você tem que ter o fluxo dos carros, certo? Para poder dar oportunidade de visitação. Então, você não pode ficar contemplando aí por meia hora uma obra. Mas, na situação que a gente está, isso daqui já é uma grande coisa e é uma iniciativa muito diferente e que eu vi uma questão de acessibilidade. Você, dentro do carro, você consegue vir e circular por todos os lugares e tem o áudio guia. Ele precisa ter umas melhoras em relação à questão da audiodescrição. Mas, isso é uma coisa simples, vamos dizer assim, que se você já tem o aplicativo, o site, agora é uma questão de aperfeiçoar ideias que podem ser adaptadas. Algumas coisas já tem um Q de acessibilidade e foi por isso que eu vim aqui conhecer esse lugar. Então, aqui eu finalizo a visita na exposição Drive-Thru Art. Foi uma exposição bem interessante, acho que a pandemia, ela trouxe uma provocação, fez as pessoas pensarem em alternativas. É porque, visitar uma exposição de carros, acho que eu nunca tinha visto isso, por mais criativo que seja. Mas, se colocou praticamente como uma necessidade, porque os museus ainda não estão abertos. A gente está no dia 20, isso daí está me deixando até perdido, mas 21 de julho, por aí. E os museus ainda não estão permitidos, porque são locais de aglomeração. E aqui se fez essa oportunidade para visitação. É claro, são um número limitado de peças, um número limitado de pessoas, porque a gente está numa situação em que a limitação é necessária. Então, eu quis colocar essa coisa bem pela proposta, pela possibilidade. Eu falo que eu sou um detetive da acessibilidade. Eu tenho um filtro na minha cabeça em que tudo que eu vejo, eu às vezes tento... Me vem alguma coisa da possibilidade de uma crítica também, de alguma coisa que está errado. Ou da valorização de coisas que são interessantes. Então, eu vi isso numa reportagem e vi, além da exposição, que eu já tinha pensado. Eu falei, se dá para entrar com um carro, acho que dá para todo mundo, né? Vamos dizer que todos vão estar na mesma situação que eu. Eu vou estar na mesma situação que todo mundo. A gente vai estar sentado no carro e vai ser acessível para todo mundo na questão da circulação. E que depois eu ainda tinha visto a questão do áudio-guia. Eu pensei ainda mais, né? Eu falei, opa, aí tem uma outra questão. É que pode ser a questão da acessibilidade. Mas eu quero ver, porque na reportagem não tinha mostrado claramente. Então, porque um áudio-guia, por si só, ele não é exatamente acessível. Pelo menos para a questão dos cegos, que tem a questão da audiodescrição. Então, eu vim investigar isso. Então, o áudio-guia, ele não exatamente, ele tem uma audiodescrição. Claro que tem, né? Porque é uma... Por si só, ele vale por isso. Mas é mais contando sobre, às vezes, a história, né? Os conceitos e coisas sobre a obra. Mas não exatamente descrevendo o que é a obra. Alguns fazem isso. Mas foi mais, vamos dizer, às vezes, uma coincidência do que uma audiodescrição. Mas isso é uma coisa muito possível de se fazer. Porque você já tem o meio, né? Que é o aplicativo. Então, você precisa fazer audiodescrições. A audiodescrições, às vezes, uma pessoa que me falou, que cuida aqui da exposição, se eu queria que o autor da obra falasse, eu falei que acho que não, não precisava, né? Porque a audiodescrição não exatamente é colocar opiniões, emoções. É uma descrição mesmo. É saber o que tem ali na obra, né? Então, que as emoções e outras coisas mais ficariam ali pelo áudio convencional. Agora, quem sabe precisasse de um áudio alternativo da audiodescrição, certo? Porque também, às vezes, colocar riquezas de detalhes de audiodescrição para uma pessoa que enxerga, vão dizer, não, quem sabe isso não seja tão interessante. Então, a gente também tem que respeitar isso. E até porque há questões de tempo, certo? Então, colocar dois áudios alternativos, né? Se você quiser, você vê o áudio convencional. Se você quiser, você ouve o áudio alternativo. Se quiser, você ouve os dois. Mas a acessibilidade, ela não pode ser imposta, né? Elas são alternativas que você tem que dar para dar condições da pessoa usufruir a questão como uma exposição. Então, foi isso que eu vi, né? E as pessoas aqui foram super solícitas, atenderam e gostaram muito, né? Eu acho que muito do meu trabalho vem na... Não sei se provocação é bem o nome. Provocação, às vezes, parece uma coisa ruim. Mas é o meu questionamento, né? E, às vezes, não um questionamento para o lado ruim. Porque eu falei, olha, eu acho que isso daqui pode ser acessível, por um lado. Por outro, eu acho que precisaria de alguma coisa. Eu gostaria de visitar essa exposição. Será que a gente pode combinar isso? E eu fui muito bem recebido e gostaram muito, né? Eu ainda vou passar minhas considerações. Então, às vezes, querer que a acessibilidade, ela venha assim, aconteça, né? Às vezes, não é bem assim. A gente precisa dar uma instigada, né? Porque, às vezes, as pessoas nem percebem, né? As falhas de acessibilidade que possuem. Porque, às vezes, elas não têm conhecimento, não convivem, elas não conseguem perceber. Às vezes, é nosso papel pegar e mostrar que o lugar não está acessível e que pode melhorar. Então, eu tenho conseguido bastante sucesso, né? Em fazer as coisas dessa maneira. E que, no final, ainda, a gente pegou e ganhou aqui uma bebida. Nem sei do que é isso. Mas, de qualquer forma, eu vou experimentar. Eu não sou de bebê. Não gosto de bebida, exatamente. Mas, eu gosto de experimentar. Nunca vi isso daqui. Com certeza, eu vou experimentar. Luiz Escanuela, título, Carne Viva. Carne Viva segue o caminho da pesquisa cartográfica de Luiz Escanuela. O artista tensiona os limites entre o micro e o macro. E as características dialéticas entre o corpo e seu ambiente. Nessa peça, Escanuela cobre a área da floresta amazônica com textura de pele humana. Representando uma artéria na extensão da bacia do rio Amazonas. Os ferimentos inseridos apontam para os focos de queimada e desmatamento da floresta do ano de 2019. Propondo uma justa posição cartográfica anatômica. Onde nos vemos refletidos em nossas ações perante os anseios de domínio da natureza. A pesquisa e as técnicas mistas de Jean-Luc Eubank são fortemente influenciadas pela pop arte. Tensionando questões provocativas e metafóricas relacionadas à cultura de massa, à iconografia pop e ao ambiente urbano. Na obra Happiness Street, Eubank busca transmitir uma sensação de alegria e nostalgia. Investindo no volume de referências. Placas informativas, signos cotidianos, logos conhecidos, cinema, música, cartuns e grafite. E usando a própria forma dos elementos para criar uma composição carregada de textura e informações visuais. Os componentes da obra são lidos como códigos expressivos e imagéticos do mundo contemporâneo. Abordando nossas conexões com marcas, com dança e com elementos que representem a leveza e a memória afetiva. Drive-Thru Art é a primeira exposição de arte do mundo concebida originalmente em formato drive-thru. A exposição acontece até o dia 9 de agosto na Arca, um antigo galpão industrial com quase 9 mil metros quadrados e um pé direito de 16 metros. Sem sair do seu carro, você irá contemplar as obras de 18 talentosos artistas brasileiros, cuidadosamente selecionados pelo curador Luiz Malu, que abordam questões de grande relevância para a nossa sociedade. Temas que ganharam ainda mais protagonismo no momento que estamos vivendo. Para visitar a exposição, você precisa de apenas um ingresso por veículo. Se você não possui ou não deseja vir com um carro particular, a Drive-Thru Art oferece uma modalidade de ingresso que inclui um carro do evento com o motorista para que você possa realizar sua visita. O motorista estará equipado com tudo o que é necessário para garantir a segurança dos passageiros e os carros serão minuciosamente higienizados a cada visita. O número máximo de ocupantes por veículo, seguindo o decreto municipal em vigor na cidade de São Paulo, é de 4 pessoas. O tempo de observação de cada obra é de 2 minutos. Dessa forma, todos poderão realizar uma visita confortável e segura, completando o percurso em aproximadamente 50 minutos. Se precisar de qualquer ajuda ou orientação durante o percurso, é só acender a luz interna do veículo e buscar o auxílio de um dos orientadores que estarão de prontidão dentro da arca. A Drive-Thru Art fica aberta à visitação de quarta a domingo, das 13h às 21h até o dia 9 de agosto. Venha nos visitar e alimente sua alma. Drive-Thru Art é uma realização do Smaluv Art Gallery e Arca.